Você sofre com problemas respiratórios, bronquite, asma, tosse, tá com aquele catarro que não solta, então vou te dar uma solução 100% natural. Vou mostrar pra vocês, vocês sabem aonde que eu descobri essa maravilha? Além de estar fazendo uma pós-graduação em fitoterapia, nutrição em fitoterapia, olha só o que eu descobri, é uma casquinha de uma árvore poderosa que trata asma, bronquite, tosse, aquela coisa presa que não solta, uma sinusite, uma rinite, então olha só, isso aqui é poderoso. E sabe onde é que eu descobri? Na Amazônia. Eu fui pra Amazônia passar o Réveillon e fiquei lá pesquisando as espécies nativas. A Amazônia é o maior ambiente de ervas e plantas da fitoterapia, porque tem lá uma variedade incrível, muita coisa a gente ainda nem conhece lá da Amazônia. Então fica atento nesse vídeo, porque no final eu vou te ensinar qual é essa plantinha poderosa e como utilizá-la adequadamente pra tratar dessas questões respiratórias e pulmonárias. Bora lá. Essa é uma árvore de nome científico Imenaia, é um nome estranho, né? Imenaia, mas é o nome científico do Jatobá. Jatobá, gente, ele é poderosíssimo, porque ele é diurético, libera, elimina toxinas, tem ação expectorante, astringente, anti-inflamatória, antifúngica e antibacteriana. Tudo isso numa só árvore. A gente aproveita as frutas também dessa árvore, abrir essa frutinha, bater, fazer um shake com ela, uma vitamina com ela também. Vitamina A, C e antioxidantes que ajudam pele, unha e cabelo, né? Sensacional. Então se você quiser usar a frutinha também é sensacional. As sementes e as folhas também são super poderosas. Agora, pra gente tratar da asma, da bronquite, dessa tosse que não para, então você vai usar o tronco desta árvore, o tronco do Jatobá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lá na Amazônia, vem no saquinho assim, os pedacinhos do tronco da árvore. E aí eu vou ensinar pra vocês como fazer o chá pra que você tome. E no final eu vou te explicar como tomar esse chá. A gente vai pegar mais ou menos uma colher de sopa cheia da casca do Jatobá. Pra fazer o chá, a gente coloca meio litro de água pra ferver. Vamos colocar aqui, ó. A hora que a água estiver assim, ó, bem em ebulição, a gente vai colocar a casca do Jatobá. Vai fechar, vai abafar por 10 minutinhos, tá bom? Gente, ficou assim e eu vou provar com vocês, tá bom? Olha só aqui o meu chá de Jatobá, gente. Aqui o meu chazinho de Jatobá. Como que você vai tomar esse chá, gente? Duas vezes por dia. Não precisa ser muito quente. Uma xícara. Isso aqui tem muito, tá, gente? Eu coloquei aqui nesse copo porque não tem o xícara transparente. E aqui nesse copo dá pra vocês verem a cor direitinho. E eu vou dar uma provada com vocês. Hum! O gostinho desse chá é até que é gostoso. Não é um chá forte porque o outro que eu deixei aqui, que eu fiz aqui, também é muito bom pra mioma, pra questões uterinas, pra candidíase. Dá uma olhada nesse vídeo, tem um gosto super forte. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Mas esse aqui não, é tranquilo. Tem um gosto suave, meio adocicado, até bem gostosinho. Se você quer se livrar aí da sua bronquite, da sua asma, dos seus problemas respiratórios, da sua tosse, esse chá aqui. Agora deixa eu te falar uma coisa. Precisa tratar do seu intestino. Porque a imunidade começa lá no seu intestino. Então se você tem muita rinite, sinusite, também tem essas questões respiratórias, corre, corre pra tratar do seu intestino. Porque os problemas respiratórios, alérgicos, dessa parte superior, tem tudo a ver com o seu intestino. Você sabia disso? Se você não sabia disso, dá uma olhadinha aqui no guia dos probióticos. Eu tenho certeza que você vai encontrar probióticos certo pra aumentar a sua imunidade e se livrar dessas questões que vem te incomodando tanto. Tá bom? Um beijo grande. E aproveita, toma esse chazinho, depois escreve aqui embaixo, me conta os resultados, tá bom? Um beijo grande. Se você ainda não assinou o meu canal, assina o meu canal e deixa o seu like aqui. Beijo grande. Até o próximo.